Olá, minhas flores! Pra quem não me conhece, eu sou a Lili Nelo e no vídeo de hoje eu vou descolorir o meu cabelo. Eu sempre aconselho vocês a descolorir o cabelo no salão. Pintar em casa eu sempre pinto, mas eu faço a descoloração no salão. Na verdade, eu não vou descolorir o cabelo todo, eu vou descolorir somente a raiz, que eu tô a quarentena inteira sem descolorir essa raiz. Eu já não tô aguentando mais, então eu não vou descolorir as pontas, tá? Eu tô em transição capilar, por isso que meu cabelo tá desse jeito e eu passei um pouquinho de óleo de coco nas pontas pra poder proteger, né? Porque como eu não vou descolorir as pontas, o mínimo possível de descolorante que pegar aqui, melhor. E o cabelo é sempre assim, né? Ontem tava maravilhoso porque eu tava em casa e hoje que eu saí pra poder gravar vídeo, tá desse jeito. Mas o importante é que depois que eu terminar vai ficar maravilhoso e todo colorido, porque gente que me acompanha aqui sabe que eu não gosto da minha cor, do meu cabelo natural, que é extremamente preto. Então eu tô bem animada em descolorir, principalmente porque tem, né, mais de seis meses que eu não faço a descoloração. Como eu disse pra vocês, toda a quarentena ia aguardando pra poder descolorir e vou mostrar pra vocês todo o processo. Pra quem não sabe, pra pintar o cabelo descolorido, precisa descolorir antes o cabelo. A descoloração, ela vai tirar todo o pigmento que tem no seu cabelo, toda a cor que tá nele atualmente, pra você conseguir colocar a próxima cor que você quer. E aí vocês podem me perguntar, mas Lili, o meu cabelo não tem tinta, ele é natural, preto ou castanho. Mesmo assim, precisa descolorir, mesmo não tendo tintura, porque o preto e o castanho são cores escuras. E é a mesma coisa de você pegar uma canetinha colorida e passar em cima de uma canetinha preta ou marrom. Não vai pegar. Você só não precisa descolorir o seu cabelo caso ele seja loiro, naturalmente. Então, gente, eu já fiz a descoloração do cabelo, agora a gente matizou. O que é matizar? Quando a gente descolora o cabelo, ele abre pro laranja ou pro amarelo. Então a gente tem que passar um matizador, que ele normalmente é roxo ou azul, porque essas cores vão neutralizar os tons amarelados e alaranjados. E isso é muito, muito importante, gente. Por quê? Quando a gente faz a matização, deixa o nosso cabelo o mais próximo do branco possível. E quando a gente vai pintar, ele tem que estar o mais próximo do branco. Por quê? Se você misturar duas cores, vai formar uma terceira cor. Então se o seu cabelo estiver branco e você jogar uma cor, vai ficar o mais próximo dessa cor que você quer. Agora, se você tiver com o seu cabelo, por exemplo, amarelo e quiser jogar uma cor azul, vai ficar verde. Então muita gente comete esse erro de descolorir o cabelo e aí depois passar o azul, né? E ficar verde, ficar desesperado, achando que o problema é a tinta, mas não é esse o problema. É porque você precisa matizar o cabelo, você precisa neutralizar esse alaranjado e amarelado que fica quando você descolore pra poder jogar a cor que você quer. Porque se você jogar uma cor em cima de outra cor, vai formar uma terceira cor, vai ficar manchado. Então assim, essa parte aqui de matizar é uma parte muito importante. É uma super dica pra vocês aí que querem fazer descoloração e pintar o cabelo de vocês de colorido. Tchau! Tchau! Tchau!